Gente, o estádio Madrugadão não está liberado para receber público nos jogos do Comercial na Série B do Estadual, viu? O assunto foi inclusive tema de discussão durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O Comercial Esporte Clube de Três Lagoas participou da Série B do Campeonato Estadual no começo deste mês. O primeiro jogo foi fora de casa e o segundo na semana passada no estádio Madrugadão. No entanto, os torcedores ficaram impossibilitados de entrar no estádio que não está liberado para receber público, como explica o secretário de Esportes, Antônio Realino. Olha, a gente tem uma dificuldade em relação a reformas, precisa-se fazer uma reforma. Inclusive, a gente já apresentou essa solicitação para o prefeito, o prefeito já anunciou, inclusive, pelos veículos de comunicação, que vai fazer essa reforma no estádio Madrugadão, do Madrugadão, que ele precisa de uma reforma ampla, tanto na parte da estrutura antiga, como naquela arquibancada nova que foi feita para que possa ter realmente as competições profissionais. E como o Três Lagoas entrou com o time esse ano novamente, que é o Comercial, o Comercial fez o pedido para que a gente liberasse o estádio, eu disse que era possível liberar, mas se for para ter torcida, precisa realmente dos laudos técnicos, tanto de engenharia civil como de hidráulica e elétrica. E a aprovação, através da ART, a aprovação do bombeiro. Então, a gente está aguardando esse procedimento ser feito, a ART já está pronta, que é dos laudos, para que o bombeiro possa analisar e dar ok. Ele dando ok, nós vamos precisar da Polícia Militar também, ver a questão da segurança, para poder ter acesso à torcida. Foi realizado semana passada um jogo do Comercial contra Eviema. O que a gente faz é fazer a cedência para o estádio. A responsabilidade de segurança, todos os procedimentos, é feito através da equipe do Comercial, em conjunto com a Federação de Futebol. O que a gente exigiu é que, caso libere o estádio, o bombeiro libere, nós pedimos que não seja cobrado ingresso, talvez um quilo de alimento não perecível. Mas é uma situação que a parte de administração dessas partidas é feita através da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul e da equipe do Comercial que está disputando. Nós tínhamos um laudo lá aprovado, mas ele vence anual, que foi do ano passado, onde a equipe do Trelagoso disputou a primeira divisão e acabou rebaixando. O secretário de Esportes explica quais os principais itens que precisam ser resolvidos para que o estádio possa voltar a receber público. Ver se está tudo ok, que é a questão da aparelhagem que tem lá, de central, de alarme de incêndio, de bombeamento, de hidrante, toda uma sistemática que exige, porque a Federação de Futebol tem que informar o Ministério Público que o estádio está ok para que possa fazer a abertura dos portões para a torcida. Então, às vezes as pessoas comentam, até criticam, mas a realidade é essa, e nem tudo está ao alcance do que aquilo que a gente gostaria. Lógico, os campeonatos varzeanos, campeonato amador, a gente, veterana, a gente faz lá porque o número de torcidas é pequeno. Mas quando envolve futebol profissional, tem esses detalhes e não adianta que tem que ser respeitado. Mas isso não deveria ter sido visto antes da Câmara, inclusive repassar recursos, a Prefeitura repassar recursos para o comercial? Agora, os vereadores, enfim, a população cobra, já que a Prefeitura está repassando dinheiro, ela gostaria de pelo menos ter acesso ao estado. É, mas isso foi conversado, isso foi conversado, foi acordado, quando da apresentação do projeto que a equipe do comercial pediu, esse recurso, apresentou esse projeto, foi bem claro, o estádio não estava apto a receber torcida. Tanto que o próprio presidente do clube, ele disse, não, que ele faria os jogos com o portão fechado, se não conseguisse em tempo hábil os laudos, ou fazia o jogo fora do município, ou seja, na sede lá da equipe adversária. Então, isso aí foi bem explicado, até porque você sabe como funciona o poder público, né? Eu digo poder público, tanto município como estado e união é burocrático. Então, você não consegue em dois dias, uma semana, você fazer uma situação dessa, que é laudo, tem que ir lá tudo, detalhe por detalhe, desde vestiário, chuveiro, a parte estrutural, a parte hidráulica, a parte elétrica, tudo é revisado. E aí, a gente conseguindo, como conseguimos essa RT, para poder regularizar a questão do futebol profissional, que tem essa exigência.